Fala galera Grêmio TV Play aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Grêmio, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Isco recusa o Vasco e considera acerto com outro gigante do futebol brasileiro. Isco segue sendo especulado no futebol brasileiro. O espanhol deixou Sevilha depois de apenas meia temporada e agora pode viver uma aventura inédita em sua carreira, a América do Sul. Conforme publicado por Ekren Konur, o Vasco, com o apoio da 777, teria feito uma investida pelo meia que por sua vez acabou recusando. O jogador pode ter o Sul como destino. Isso porque, segundo fichagens, Isco pode optar por assinar com o Grêmio, outro clube já citado como possível interessado. De acordo com a fonte, o meia prioriza uma permanência no futebol europeu mas, até o momento, ainda não recebeu nenhuma grande proposta e já considera um novo desafio para sua carreira. Dessa forma, uma proposta do Grêmio, segundo a mesma fonte, faria o jogador balançar em relação ao seu futuro. A tendência é de que o clube gaúcho faça uma investida. Depois de defender o Real Madrid por nove temporadas, o meia deixou a equipe da capital espanhola ao fim de seu contrato. O espanhol conquistou quatro Champions League, quatro mundiais e três vezes campeão da La Liga. Aos 30 anos, Isco defendeu Sevilha na última temporada. Com a camisa do clube espanhol marcou um gol e deu três assistências em 19 jogos. E você torcedor tricolor gaúcho, o que acha da contratação de Isco no Grêmio? Deixe sua opinião nos comentários.